Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tem que... Ah, tem os zumbis, né? Vão tentar entrar pra matar a gente, só que A gente tá aqui pra cima, eles tão lá fora Ó, se a gente Pega pra cá, antes desse aqui Eles vão dar de cara com eles lá fora, lá, tá vendo? Eles tão ali, ó Então vamos logo lá Aí a gente faz o seguinte A gente dá um tiro nesse aqui Dá um tiro nesse Dá uma patada nele e vem pra cá Que é pra abrir distância de um zumbi pro outro Pra gente não ficar muito perto deles Porque eles tão muito chatos, vocês não tem noção A gente dá um, vai pegar o outro junto também Que esse daqui é todo lerdo, tá vindo junto E todos já morreram, né? Foi rapidinho essa parte aqui Sério? Que só tem munição de pistola, velho? Se bem que, ó Eu vou abrir o inventário, a gente vai ter que conseguir bastante munição de pistola Por causa da segunda fase A gente tá com um total de 40 Então vamos tentar economizar Deixa eu pegar logo aquele ali Porque ele dá uma granada, né? Quem não sabe? Como é que aquele urubu engoliu uma granada, né? Esse aqui é o grande mistério da primeira fase do Resident Evil Veio, eu não consegui acertar Eu gastei 5 balas já Como assim? Olha, do chão ficou também A gente aproveita e pega ele Ah, mas tem uma coisa de munição aqui Vamos lá, quebrar esses Coisas aqui Eu odeio quando não aparece nada no baú, velho É perda de tempo Galera, eu vou salvar aqui rapidão Como eu fiz no último vídeo E eu já volto Como vocês podem ver, tá salvo aí na máquina 13 Porque tem umas que já estão ocupadas Porque quando eu baixei o jogo Ele já veio com alguns arquivos salvos todos zerados Que é pra gente jogar Com tudo liberado O cara do download já disponibilizou A gente come não A gente pega uma granada que o urubu comeu Ajuda o cachorrinho Se você nunca ajudou esse cachorrinho Jogando Resident Evil 4 Você não é meu amigo, cara Não sei se você é um cachorro na verdade Eu chamo de cachorro Desde criança eu chamo de cachorro Parece mais uma raposa Não sei Não sei o que parece A gente vai andando por aqui Vai ter um zumbi aqui, né Na hora da fala dele Sempre dá aquele lag Que é pra carregar A voz dele Tirar nele aqui de novo Pra matar, né Não dá nada, velho Que saco Na moral Será que dá pra matar os caras daqui da janela? Ah não, não dá Ia ser muito da hora matar deles daqui da janela, né Que susto Eu não lembrava dessa mulher de novo Eu olhei Eu só vi uma silhueta do meu lado Tomei um susto A gente vai pegando as moedinhas Show Porque depois a gente vai precisar comprar as coisas Pega Vamo lá Bom, o zumbi já me viu Vamo logo Fazer o seguinte Caraca Headshot de primeira, hein Tá, esse daqui não foi de primeira Mas beleza Vai, vai, vai Matei Matei? Não Agora matei É Economizar bala o máximo possível, né Véi O cara não tão dando nada, véi Vai ter o zumbi ali em cima, né Vá, vai, vai, vai Vá, vai Eles correram Aí a gente segue por aqui Vai ter o último zumbi antes da gente encerrar esse vídeo Sabia Venha Venha Morre Senhor Senhor Vamos lá Você não morreu, cara Ô, ele morreu Mas ele não deu nada Jurava que ele não tinha morrido Pra terminar o vídeo a gente vai pegar essas coisas aqui Vou parar aqui na porta de novo Mas é isso, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu like E assiste os vídeos que tá aparecendo aí na tela Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Tem vídeo toda semana praticamente aqui no canal Eu vou viajar agora na quarta-feira, dia 21 Porém o Mesquita Vou deixar o canal dele na descrição desse vídeo O Mesquita Vai tá lançando esses vídeos Vai tá lançando vídeos aí Bem legais do canal Durante essa semana que eu vou estar fora Eu vou voltar dia 30 E em janeiro o canal vai voltar com tudo Beleza, galera? Valeu Falou